Bom dia! Na região noroeste paulista, um produtor de cocoanão está sofrendo com o ataque de lebres na plantação. Segundo a Polícia Ambiental, a prevenção dos ataques é uma das soluções para diminuir os prejuízos ao produtor. E o problema deve ser resolvido dentro da legalidade. A imagem do lugar impressiona. O produtor refez a plantação de 140 mudas de cocoanão no final do ano passado, próximo a Cosmorama, no interior paulista. Meses depois, percebeu que alguma coisa estava diferente. A princípio, a gente estava até achando que fosse ataque de formigas. E a gente então começou a cuidar em torno das formigas. E na realidade a gente viu que não estava correto, que estava alguma coisa diferente. Então a gente percebeu com mais detalhe as pegadas delas, as fezes que deixou no local. Então a gente viu que realmente seriam as lebres que estavam atacando as mudas de coco. Um pé de cocoanão na fase de oito meses, o ideal é que ele esteja bem desenvolvido. Com quatro a cinco galhos como este. Agora dá só uma olhada em um que foi plantado na mesma época e que sofreu com o ataque das lebres. Elas acabaram com todos os galhos. E o interessante é que elas roem o caule, deixando além das marcas nos galhos, os vestígios das fezes. De acordo com o produtor, o custo para o plantio foi grande. E hoje calcula um prejuízo maior que mil reais. Ele vai ter que refazer todas as mudas danificadas para não atrasar o crescimento da planta. Para tentar diminuir o problema, ele pesquisou na internet e não teve resposta sobre o assunto. Não encontrou nada que ajudasse no controle de lebres em cocoanão. A solução foi caseira. Colocar pedaços de cabelo humano do lado de cada pé. A gente já entrou em contato com várias pessoas para dar alguma ideia e tal. Me falaram várias coisas, que era para me cercar a propriedade com telas. Outros disseram que era para mim colocar cerca elétrica. Outros disseram que era para mim colocar um tipo de uma bota no tronco. E por último eu encontrei um... Acredito que tenha encontrado uma solução, que seria o fio de cabelo do ser humano, que é colocado perto do tronco da muda de coco. O tenente da Polícia Ambiental de Votoporanga explica que ataques como estes nunca foram registrados. Ele observa a área e diz que o animal faz isso porque precisa do galho novo para afiar os dentes, mas não garante que espécie seja. Segundo ele, o produtor tem que ficar atento a algumas medidas preventivas. O primeiro passo é identificar e verificar qual é a espécie do animal, porque se ele for nativo ele tem uma proteção maior. Se ele não for nativo, ele também tem proteção da legislação ambiental, porém a sua proteção é menor. É mais fácil de fazer qualquer interferência com esse tipo de animal. A orientação inicial para o produtor é que ele adota meios de fortuna no sentido de impedir o acesso dos animais à roça. Isso aí já vai facilitar bastante o controle, a solução desse problema. Um exemplo de providência que pode ser adotada é a construção de cercas no entorno da sua roça. Uma outra solução também seria animais, como ele já está adotando aqui, utilizar animais como cães, por exemplo, para espantar esses animais do interior da sua roça. A partir do momento que se identifica qual tipo de animal, a gente vai verificar qual é o hábito do animal, o tipo de alimentação, se é um animal noturno, se é um animal diurno, onde ele se reproduz. Então, tudo isso é importante e se for necessário uma intervenção mais direta nesse tipo de animal, aí é preciso procurar um técnico habilitado, um médico veterinário, um biólogo, fazer isso dentro de um projeto e procurar o órgão licenciador, que no caso é o IBAMA, para questões de fauna. Lembrando que a caça desses animais é proibida. Outras informações você pode encontrar no site do IBAMA, ibama.gov.br ou na Polícia Ambiental da sua cidade e região.